Opa, isso aí meus amigos do canal Tudo No Braz, aí nossa encomenda de Pernambuco chegou lá do nosso amigo Sérgio né gente Tá aqui viu gente, seguro, transportadora já de log né, como eu falei pra vocês aí já no canal, tá bom E segue o vídeo aí gente, vou mostrar o short pra vocês que estão top, 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 tá Garantido, pode encomendar o short aí do Sérgio que vai chegar na sua cidade aí sim viu R$7,50 né, R$7,50 e são top de elanquinha, tá bom, já que eu vou passar o Instagram dele também pra vocês aí, tá Isso aí meus amigos do canal Tudo No Braz, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui pra deixar pra vocês alguma informação aqui do short do Sérgio lá de Pernambuco, tá ok gente Fornecedor top, o pessoal tá comentando aí no canal né, se é de segurança, se pode comprar aquele entrega Gente, pode comprar, garantido viu, já faz aí mais de ano aí que eu tenho comprado dele pra revender aqui na minha barraquinha aqui, tá vendo Hoje tô montado aqui na minha feirinha e é sucesso viu gente É R$7,50 né, o valor que eu pago pra ele lá, que ele revende pro Brasil inteiro, tá E o que que acontece, ele coloca lá em alguma transportadora, tem uma transportadora que chama Jadlog, Jadlog, tá ok Ela é muito boa, ela entrega no Brasil inteiro, ela é como se fosse um mercado livre, muito interessante De repente ela tem próximo da sua região, provavelmente ele vai colocar nessa transportadora e ela vai entregar aí na sua casa, tá ok Esse short por exemplo aqui ó, deu praticamente 20kg Ficou pra mim R$120,00 o valor da transportadora Ou seja, pensa, pra mim ir pra São Paulo eu vou gastar de ônibus, mais alimentação, tudo mais de R$200,00 né Sendo que isso aqui vai na porta da minha casa sem eu precisar viajar Então gente, ele trabalha lá com GG, tá bom Com G e com o número M, aos três números que ele tá trabalhando no short Valor já falei pra vocês R$7,50 O Sérgio também tem o Instagram aí que é eu na moda 2018, tá ok Eu na moda 2018 Tá marcadinho embaixo aí o Instagram dele, o número também gente, faz contato com ele né E passando aqui pra vocês, tem bastante cor, amarelinho, verdinho né Só pra falar pra vocês um pouquinho mais, o short ele é emborrachado, tá gente Ó, emborrachadinho, tá Tem um elástico muito bom Né Tem um elástico show de bola Tá ok É... opa, caiu aqui Deixa eu falar pra vocês também aqui ó É estampadinho, né Na Adidas, tem na Nike, tá ok Tem vários, várias estampinhas e cores, né Vinho, azul, vermelho Gente, é top, né O pessoal gosta de jogar bola, ir pra praia, né Nadar E short o ano inteiro, né Em casa Deu? Ficar tranquilão, né Então é... Eu uso ele aqui como uma isca aqui na barraca Como já comentei nos outros vídeos aí Mas gente Faz contato aí com o Sérgio, tá ok Fornecedor de confiança Tô passando esse vídeo pra vocês aí Que ele é de confiança mesmo Entrega, tá ok gente Entrega Vai chegar na sua casa aí Ou se você preferir pegar em São Paulo Alguma transportadora lá Às vezes você vai fazer a viagem pra São Paulo Aí ele... Ele entrega pra... Ele entrega por alguma transportadora lá em São Paulo Tá ok Aí chegando lá você vai atrás do transportador e... E retira, né E é isso aí gente É... É como diz, viu Compensa R$7,50 Lá em São Paulo eles revendem a R$10, né Você vai... Você faz compra a cada 100 peças Quanto que você economiza, né É melhor comprar mais, né Quanto mais compra, mais economia você tem É um produto que não perde Que trabalha o ano inteiro, né Então gente O Sérgio também tem outros produtos lá, viu Tem moletom Tem calça também Então faz o contato Pede pra ele Mandar o catálico das cores do short Pra você escolher Que no final vai dar tudo certo, tá bom Desde já gente Se inscreva nesse canal lindo, maravilhoso Deixa seu like aí A gente sempre vai estar trazendo Divulgando alguma coisa Não esquece de visualizar, tá bom Se inscrever aí Tá joia Porque nós estamos aqui É pra ajudar um ao outro Beleza gente É isso aí Vamos trabalhar Vamos montar o short aqui Tá top, tá da hora Gostei das estampas Tem preto Tem cinza Show de bola